Olá, meus amigos e amigos. Olá, meus irmãos. Meu nome é Valdemir Marques, eu sou nutricionista do Projeto Avise e estou aqui novamente a convite do IAG para conversarmos um pouco nesse momento de saúde. O tema de hoje é os benefícios do própolis. O própolis, a gente poderia dizer que ele é um produto da natureza, acho que o mais fantástico produto feito pela natureza. Na verdade, o própolis é uma mistura de pólen, cera e resina, principalmente resina. E ele é considerado o melhor método de defesa da natureza. A abelha usa o própolis para tampar as brechas da colmeia, para impedir a entrada de bactérias, de fungos e de insetos. E ela usa também o própolis para esterilizar, vamos dizer assim, desinfectar os avelos, onde a abelha rainha coloca o embrião, coloca o ovinho para nascer o embrião. Aí a natureza está nos ensinando que o própolis é excelente para desinfectar, vamos colocar assim outra palavra mais forte, até para esterilizar. O própolis, nós temos três tipos de própolis conhecidos. O marrom, que é mais conhecido no sul do Brasil, vamos dizer assim, o marrom é o primeiro própolis, é milenar, mas é o que menos tem estudo. Em Minas Gerais, nós temos o própolis verde, na região de Minas Gerais, porque tem muito uma planta que dá essa característica, a arnica, que dá essa característica do própolis verde. E temos também o própolis vermelho, no Nordeste. O própolis vermelho e o própolis verde, tem mais estudos sobre eles. Vários estudos, nós vamos estar falando aqui dos efeitos benéficos, mas não significa que eles sejam melhores do que o outro. Todos os três tipos de própolis são muito saudáveis e nós vamos escorrer um pouquinho de qual a ação desse própolis no nosso organismo. Bom, quais seriam os benefícios? O primeiro benefício do própolis é que ele aumenta a imunidade. O própolis estimula o sistema imunológico a fazer uma varredura no nosso organismo. É imunoprotetor. Então, se ele aumenta a imunidade, ele aumenta, perdão, se ele estimula o sistema imune, ele aumenta a nossa imunidade. Outra característica do própolis é que ele é anti-inflamatório, essa é a principal característica dele. Então, qualquer inflamação que você tiver, seja laringe, faringe, inflamações de garganta, qualquer inflamação, o própolis é indicado. Especialmente indicado para pessoas que têm doença autoimune. Quando nós falamos em anti-inflamatório, nós estamos falando em remédios que fazem mal tanto para o estômago como para os rins. Se a pessoa fizer uso prolongado de anti-inflamatório, ela pode até perder os rins. Então, para as pessoas que têm doenças autoimune, como artrite reumatóide ou lúpus, que tem que fazer uso de anti-inflamatório, o própolis é uma excelente opção e tem ação comprovada como anti-inflamatório. Ela pode estar usando, a gente ajudar a desinflamar, ainda é um fator de proteção, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, um fator de proteção para os rins e para a própria mucosa gástrica, porque o própolis também tem ação cicatrizante. Outra característica do própolis é que ele é anti-câncer. Já existe vários trabalhos mostrando que o própolis, especialmente o própolis verde, falando agora de Minas Gerais, que eu moro em Minas, vários trabalhos mostrando que o própolis tem uma ação de impedir o crescimento do tumor e também dele se esparramar pelo organismo. E é um alimento que pode ser usado, um alimento remédio, vamos dizer assim, um alimento funcional, que pode ser usado mesmo durante a quimioterapia. Então, ele ajuda no combate contra o câncer. E existe um trabalho que foi feito pela USP, na verdade pelo Hospital da Clínica, o Departamento de Urologia do Hospital da Clínica, que mostrou a ação anti-inflamatória do própolis sobre os rins. Muito interessante, porque quando a gente fala em anti-inflamatório, nós estamos falando de remédio que faz mal para os rins. E o própolis, ao contrário de fazer mal, ele faz bem. A equipe de urologia do Hospital das Clínicas, um trabalho feito pela USP, ela acompanhou os pacientes, um grupo de pacientes, durante 12 meses. Foi um trabalho científico, duplo cego, onde nem o médico estava prescrevendo, nem os pacientes sabia qual era o grupo controle e qual era o grupo placebo. Então, esses pacientes receberam comprimidos de própolis. Por que eles decidiram pelo modelo de comprimidos, cápsulas? Porque não tem como você imitar o sabor do própolis para que o grupo placebo não percebesse. Então, eles deram em cápsula e os dois grupos tomaram. Uma parte tomou própolis de verdade, outra parte tomou placebo. Ao longo de um ano de tratamento, o que se notou? Dois são os marcadores que você vê em suficiência renal. Uma é proteinúria, ou seja, proteína na urina, e o outro é creatinina. Um ano depois, tomando o própolis, os dois grupos, um controle e o outro placebo, tomando o própolis, o que se notou? Ao final de um ano, o grupo que tomou o própolis melhorou 27%. Ele abaixou a proteinúria, abaixou a creatinina, a creatinina abaixou até mais, abaixou 50%, abaixou a proteinúria 27%. Ao passo que o grupo que tomou o placebo, ao invés de abaixar, ela aumentou 27%, que é o natural de uma doença renal. A doença renal vai progredindo, ano a ano ela vai piorando. Então, eles entraram com o própolis e um ano depois, ao invés desse paciente ter piorado, esse paciente melhorou. Comparando um grupo com outro, esse paciente melhorou 50%. Foi um trabalho feito e publicado em matéria científica e chamou muita atenção da comunidade científica e daqueles que são adeptos ao uso do própolis. Então, ao contrário dos anti-inflamatórios comuns, que faz mal pro rim, o própolis faz bem. É só lembrar que a insuficiência renal é uma inflamação também. E se ele é anti-inflamatório, ele vai estar ajudando também nas inflamações renais. Outra característica do própolis, que é maravilhosa, é que ele combate também a infecção por protozoário e por fungos, como triconoma vaginalis, toxoplasma, triconoma cruzi, com doença de chagas. Então, ele é muito indicado pra quem tem doença de chagas. Quando a gente pensa em fungos, nós temos um problema porque existem muitas infecções por fungos, no caso de mulheres, infecções ginecológicas, e às vezes até pneumonia por fungo, que são de difícil tratamento. Lembrando que os antibióticos tratam apenas bactérias. Então, quando a pessoa tem uma infecção por fungo, tem que tomar fungicida, que acaba fazendo muito mal pra microbiota intestinal, fazendo muito mal pro paciente. E o própolis tem uma excelente ação fungicida, na verdade. Outra característica do própolis é que ele é antiviral. Então, ele bloqueia a replicação do vírus. Então, ele é especialmente indicado pra casos de herpes, para o HIV e pra gripe tipo A, que é H1N1. No caso de herpes, eu vou citar um exemplo pra vocês. Eu tive uma paciente que ela teve uma infecção ginecológica, genital, do herpes. Quando ela me procurou no consultório, ela veio com uma farmacêutica, e essa farmacêutica então me apresentou que tinha comido toda a derme da vagina dela, estava na epiderme, com muita dor, muito sofrimento. E essa paciente era de Campinas, 300 quilômetros mais ou menos longe do meu consultório, que era em São José do Rio Preto. E quando ela chegou até mim nesse quadro, eu disse pra ela, olha, você saiu lá de Campinas pra eu vir indicar, pra mim indicar pra você que o melhor remédio pra isso é própolis. Então, é lógico, eu fiz uma mudança na alimentação dela, dei vários conselhos pra ela, mas eu fiz duas indicações. Eu indiquei o própolis, numa dose um pouco mais alta, e indiquei geléia real. Quinze dias depois, ela me ligou e disse, olha, reverteu 100% o quadro. Eu estou super bem. Mas tem uma questão, eu não tomei a geléia real. Na época, isso faz muitos anos, a geléia real era cara e difícil de ser encontrada. E ela falou, eu não tomei, preciso tomar ainda? Eu falei, não, se você já melhorou, não precisa. Então, só o própolis reverteu todo aquele quadro, sem o uso de medicação química, nem do suplemento da geléia real. No caso de HIV, o própolis, ele tem essa capacidade de impedir a replicação do vírus, mas o própolis, ele ajuda o paciente com HIV, porque, na verdade, o HIV, a pessoa não morre em si do HIV, mas as infecções oportunistas. E o própolis, ele é bom para vírus, ele é antiviral, ele é anti-inflamatório e ele é bom para fungos. Então, fungos, bactérias e vírus. Então, ele ajuda o paciente a todos os oportunistas, as infecções oportunistas. Por isso que, no caso de quem tem AIDS, o própolis é uma excelente opção. No caso da gripe H1N1, que foi comprovada a ação do própolis, também não permitindo a replicação do vírus, a gente poderia se despertar para uma questão. E o COVID? É lógico que é muito cedo, né, para nós falarmos em uso do própolis para o COVID. Mas se ele é bom para vírus e também para impedir as infecções oportunistas, por que não usar o própolis no caso do COVID? Eu acho interessante, porque as pessoas estão usando medicação química, que também não tem nenhuma comprovação científica, estão usando vermicida para tentar resolver o problema. Eu acho que seria bem indicado a pessoa estar usando o própolis para ajudar a resolver esse quadro. Acredito, sim, que vai ser uma experiência muito boa. Outra ação do própolis, fabulosa, é que o própolis também é cicatrizante. Então, quando a pessoa tem uma pequena lesão, pequenos cortes, se ele pingar o própolis, vai arder com certeza, mas cicatriza de uma forma muito rápida. Eu tive uma experiência de uma paciente que fez uma operação cardíaca, e nessa operação, então, ela teve que cortar o osso externo, uma operação grande, demorou várias horas. E no pós-cirúrgico, ela encontrou dificuldade na cicatrização, não fechava aquele buraco que ela formou aqui no externo. Ela fez vários retornos ao médico, eles foram dando antibióticos, tentando reverter o quadro, mas ela não estava conseguindo essa reversão. E numa dessas consultas ao médico, que era no hospital de base de São José do Rio Preto, ela encontrou uma paciente minha que acabou me indicando. Ela veio para mim, eu orientei ela a usar a propolina, que eu já vou explicar o que é, própolis em água, eu orientei que ela colocasse propolina. Em 20 dias, fechou. Ele agiu como fungicida, que estava se aproveitando da situação, ele agiu como bactericida e também teve uma excelente ação cicatrizante. Para quando você faz aqueles cortes em piscina, dentro d'água, aqueles cortes que não para de sangrar, jogou um pouquinho de própolis, lembrando que arde, jogou um pouquinho de própolis, você estanca a hemorragia e aquilo acelera a cicatrização. Esses dias eu cortei o dedo, um corte bem fundo, e eu joguei, o corte estava meio dificultando de fechar, eu joguei a propolina, o própolis em água, uma vez só, foi suficiente para não precisar andar com o curativo mais. Então o própolis, ele tem essa ação cicatrizante, antiviral, anti-inflamatório, bactericida, anti-câncer. Só falando do câncer, que eu estava me esquecendo, o própolis verde, hoje não, mas o próprio verde do Brasil, produzido no Brasil, era todo vendido para o Japão. Hoje aumentou muito a produção, então dá conta de produzir também para os brasileiros. Mas por que o Japão usa o próprio verde? Por que é cultural neles lá? O Japão sofreu o ataque na Segunda Guerra Mundial das bombas atômicas, em Nagasaki e Hiroshima. E essa radiação continua prejudicando os japoneses até hoje. Até hoje nascem crianças com defeito e até hoje o câncer é muito comum lá. Então os japoneses estudaram o própolis, especialmente o própolis verde, e viram que ele tem uma excelente ação anti-câncer. Então o própolis no Japão é usado, quase como uma cultura deles, usar para proteger contra o câncer. Está aí esse trabalho dos japoneses, existem outros trabalhos no mundo também mostrando a sua ação anti-câncer. Maravilhoso. Nós encontramos o própolis de várias formas, três formas específicas. Nós encontramos o própolis na formulação alcoólica, nós chamamos de extrato de própolis. Então o extrato de própolis, vocês vão olhar no vidrinho e vai ver lá qual é a porcentagem dele. O mínimo que ele pode ser é 12%. O ideal é que ele seja mais de 20%. Então vai estar escrito lá porcentagem. Própolis a 15%, a 20%. Na manipulação consegue fazer até 50%. Bom, quanto maior a concentração dele, melhor. Então quando você for comprar o própolis, além do preço que você vai cotar, você vai estar olhando também qual é a porcentagem. Quanto mais forte ele for, melhor. Qual a dosagem que eu devo tomar? É interessante porque eu vejo muitos pacientes falando, ah, eu tomo 4 gotas, 5 gotas, não me ajudou muito. Claro, dosagem muito baixa. 4 gotas, 5 gotas, é dosagem de criança. O adulto tem que tomar, se for uma infecção leve, 20 gotas, 3 vezes ao dia, ou 30 gotas, 3 vezes ao dia, 90 gotas ao dia, ok? Para que haja realmente uma ação anti-inflamatória. Existe o própolis também glicólico, que eu nem gosto de usar, não recomendo. Existe o própolis que ele é extraído na água, que nós chamamos de propolina, tá? Tanto a propolina como o própolis são basicamente iguais. Claro que o própolis de ação alcoólica é um pouco mais forte nos seus princípios ativos. Mas a propolina também é ótima. Foi essa propolina que eu mandei a paciente jogar e fechar lá, cicatizar o buraquinho. Na verdade, toda vez que você tem um corte, se você jogar o própolis puro, vai queimar muito, vai arder. É bom, mas vai arder muito. Então você pega o própolis, por exemplo, coloca 40 gotas em um pouco de água, fica uma aguinha branca, e aí você joga aquela aguinha que vai ter ação cicatizante, antifugicida, e você vai melhorar daquela ferida. Não precisa jogar o própolis puro. Depois que cicatizou bem, como está o meu cortinho aqui, aí você pode jogar o própolis puro, que já não vai arder mais. Os pacientes às vezes reclamam que quando pinga o própolis na água, ele mancha o copo. Aquela mancha é a resina. Quanto mais forte for o própolis, mais resina forma. É muito simples de limpar. Coloca um pouquinho de álcool, passa o dedo, tirou a resina, o copo está limpinho. Mas aquela resina não é sujeira, é a resina. É que fica feio no copo. Então você vai tomando o própolis no mesmo copo, e quando você quiser lavar ele, é só jogar um pouquinho de álcool, passar e tirar a resina. Existe uma outra forma de tomar o própolis, que é na forma de cápsula, que foi feito o trabalho que eu citei da USP. Tem pessoas que acham, são intolerantes, não gostam do gosto do própolis. Então pode tomar ele na forma de cápsula, também seria bastante viável. O própolis, nós encontramos ele em várias formas, shampoos, mas tem uma forma interessante do própolis, que é em sabonete. Sabonetes de própolis, muito bom para quem tem acne, espinha, ele realmente é fantástico. E tem também o xarope, mel com própolis e alguma erva, por exemplo, mel, própolis e guaco, que é excelente para tosse, ajudar a combater o resfriado. Um conselho que eu gostaria de dar, porque eu vi muitos vídeos falando, olha, você deve tomar o própolis de forma preventiva, tomar ele continuamente. Eu não recomendo. Não recomendo a pessoa fazer uso do própolis. O própolis é um antibiótico, antiviral. Vamos colocar assim, ele é um alimento funcional, é um remédio. Então, existem alguns países que ele está até registrado como remédio. Então, você não deve fazer uso dele contínuo. Por quê? Tudo que nós ingerimos, o nosso corpo metaboliza. E se você ingere um alimento com certa frequência, o seu corpo aprende a metabolizar cada vez mais rápido. Se você usar o própolis de forma contínua, a hora que você precisar dele, no caso de uma infecção, você vai ter que tomar uma dose bem mais forte. Então, eu não recomendo você fazer prevenção com o própolis. Agora, no Covid, você pode fazer. Se você tiver, nesse caso agora, para tomar 10 gotinhas como prevenção, se você trabalha fora, tem sempre contato com pessoas. Então, nesse período, você pode fazer prevenção, mas não por uso, por tempo muito prolongado. E a prevenção é sempre de 10 a 15 gotinhas no máximo, uma vez por dia. Fora isso, no caso de infecção, você aumenta essa dose para 20 gotas, 3 vezes ao dia ou 30 gotas 3 vezes ao dia. E não faça uso contínuo dele para que no momento que você precisar dele, ele realmente atue no seu organismo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Fica com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.